como não velho agora é uma vez para aprender aí agora pode chorar porque agora já aprendemos F beleza não duas horas para aprender tem gente que até hoje não aprendeu ele não erra mais não erra mais fazer a terceira como é que faz a maçã dourada só achei ela uma vez é maçã no meio e ouro barra de ouro em volta é que ela faz parte para curar o villager aqui eu mato villager com zumbi e curo ele aí ele identifica que eu ajudei ele lhe barateia a troca 1 não casa com chifre casa com chifre só ter calma Muita groselha, cara. Esse fove horrendo? Cara, qual é o fove bom? Eu deixei o fove do que vocês falaram, tá ligado? Na verdade, eu deixei o fove do que o Leminha falou. 90? Esse é o 90, tá vendo? Esse é 90. É porque tem muita parada. Esse jogo aqui é muito gosto pessoal, né? Você tem muitas opções de customização. Só noob joga no padrão, então. Eu não sou noob, velho. Graças a Deus! Ó! Ó! Pouco suave! Esse daqui, como é que vai ficar? Esse aqui, a gente já tem... E... E... F... Pô, a gente tá tão bem, velho. Carei... cara, vai ficar um...um telhadão, né? Acho que tá bom, não tá? Senão vai ficar muito telhado Vai ficar enorme É, então É porque a parada é grande Não sei se vocês estão Com uma parada grande Mas essa aqui Vai dar certinho, ó Sobrou uma escada Vamos ver como é que ficou lá embaixo Eita Nossa, ficou Cara, é mais um andar, né? É mais um andar Não ficou feio, velho Não ficou feio Não ficou feio Porque... Calma 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 Tem solução, velho A gente vai botar umas janelas Não, parece sua cabeça É grande, né? É grande, velho 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 É, fala do voo dele. É... Deixa eu ver o ósseo. Relaxe, não apreemos o pânico. Tinha um jeito aqui. É... Pra fazer curva. Aí, ó. Nossa. Não, eu queria agora continuar. Acho que é aqui. Aí. Beleza. Beleza. Que agonia nada, velho. Pô, o negócio é difícil, cara. Eles falam como se fosse tudo muito fácil, tá ligado, nesse jogo, pra quem nunca jogou. Aí. Beleza. Beleza. Fica vendo o tutorial, e aí, ah, é tudo muito fácil. Marcelinho 18, vai lá, em um minuto ele faz isso daí. Fica vendo? Fica vendo? Fica vendo? Fica vendo? É isso Olha o limiga, olha o liminha Vamos Se isso aqui ficar feio, eu paro de jogar Eu paro de jogar Tive a ideia F não F no chat não Fim 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 Beleza! Só ter calma! Beleza! Aí... É... Beleza! É isso! É isso! É isso! F! Tem potencial... Obrigado! Sobe, sobe, sobe... Para, para, para... Sobe, sobe, sobe... Beleza! Tchau, tchau. Não! Terribles! Terribles! Calma! Quem sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer só de um lado, para a gente não gastar o tempo de ver que ficou ruim, apesar de que... Não, mano! É muito difícil, cara! Esse jogo... Aí, agora... Que graça! Beleza! Não! Está ruim! Mas nem viu! Mas nem viu, cara! Como que está ruim? Olha isso daqui, ó! Se isso aqui não tem potencial, cara! Se isso daqui não tem potencial... Nada tem mais potencial nesse jogo, cara! Ficou bom, Gal! Olha aí, ó! A gente vai fazer um... Saca? Aí você jogou! Muito lindo! Obrigado! Cara, tudo isso é vontade que vocês tenham que eu não pare de jogar! Mas é isso, velho! Entendeu? Eu acho que se a gente fizer... Dá para continuar, né? Tipo assim... Vocês viram o potencial? Eu queria ver se tinha potencial... Porque, cara, esse estelhadinho que vocês fazem... É muito... Saca? Muito desenho escolar, velho! As casas hoje, elas estão modernas, velho! Não é mais aquele desenho do sol redondo, da casa quadrada, uma portinha e tal... Olha! 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 Isso daqui vai ficar... Um telhado maneiro! Vai parecer um negócio meio de cobertura de... Beleza! Eu fiz as trocas aqui, Gal! Liberei... Mapa Exploração de Florestas! Que vai dar o mapa da vila! É isso, né? Vai ganhar mais cômodos ainda, pois é! Beleza! Conseguiu o mapa, Gal! Beleza! Olha, Minha! Preciso da sua opinião, porque no chat só tem bagre, velho! Tá! Cara! Cadê? Cadê? Onde você tá? Vou fazer uma bocada de trabalho aqui em cima Começar a ficar profissional Os profissionais fazem Ele era muito grande Olha minha Olha essa casa de frente Tá feia O teto do jeito que eu quero fazer Olha lá Tá interessante Vai fazer um sótão E depois subir Não é Ficou bom, não ficou? Ficou, ficou Ficou diferenciado, não ficou um negócio? Ficou Tá rústico, tá rústico Tá, né? Beleza O pessoal quer só esse estelhadinho, tá ligado? O meme, velho Eu vou fazer tipo O último andar Eu vou fazer um mirante 360, tá ligado? Visão panorâmica Vambora então Vambora Vambora que já deu Tem um foguetinho pra mim, Liminha? Tenha Precisa levar massa dourada? Não Tá exótico, tá exótico Não, é isso Ó Depois a gente vai dar um Ó, o Liminha lá em cima O Flavinho não consegue entrar Estão falando aqui, ó Nossa, é que eu acho que o Brecht botou Whitelist Ontem esqueceu de botar ele Alô, Brecht F Vou mandar mensagem pra ele F, Flavinho Caramba Que isso aqui, cara? Casa do Prata Caramba, velho Caramba Aí, ó Tá vendo? Olha as porcaria que vocês fazem Sério mesmo O cara mora numa dungeon, velho O cara mora numa masmorra É brincadeira o negócio desse, velho O Prata joga isso aqui faz tempo Por quê? Porra, ele fez uma masmorra pra ele morar, cara Sério mesmo, porra Eu vou explodir isso aqui, cara Nossa senhora, velho Pô, cara Estão prendendo o Prata, velho Se entrarem nisso daqui Vão falar que a gente tá prendendo as pessoas, velho Não, pô Sério mesmo Se você falar Você prefere morar nisso aqui, ó Sério mesmo Nesse calabouço Sério mesmo Eu vou te dar essa casa Em real life Com aquela casa ali, tá ligado? Que parece, porra Olha só Olha só Pô, aquilo ali parece uma estrela de Hollywood, velho Aquilo ali parece que mora a bruxa do 71 Olha aquilo ali, velho Vocês estão, velho Vocês estão trolando, velho Olha isso aí Olha aquilo ali, ó Olha Eu tô pronto, tô pronto Pra onde vamos? Ó Tá aqui no armazém Os caras É, vocês preferem morar em Hogwarts, velho Olha isso daqui, ó Olha essa casa, velho Olha essa casa, ó Olha isso, velho Olha aí Ó, eu comprei esse mapa Cara, eu moro em Hogwarts Ele aparece onde tá a mansão, vê aí O pontinho branco Tá O pontinho branco é onde... Nós tá A gente tá A gente tá E a mansão Tá meio que pro... Pra norte e pra esquerda Que eu acho que é pra lá Então pega pra você Porque eu não sei ler mapa, não E o foguetão? Bota na minha mão Pega aí Caramba, Lilinha Beleza Bora Eu te sigo Caramba, isso aqui é a casa de alguém? Parou, 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 parou O que é isso? É uma vila É uma vila? Tá melhor que a casa do Prata Olha aí, ó Caramba Isso aqui é uma vila? Aham É legal, né? Deu um respawn em cima da montanha Essa casa, gente Caramba Tá vindo? Tô Tô atrás de tu Foguete na mão Ixi, acho que eu me perdi de você Cadê você? Caramba Caramba, né? Consegui Eu tava retão, peraí Você mudou? Você inverteu? Não Não, eu não mudei nada Tô voltando pra trás agora Pra ver se Eu tô voando com a tocha na mão Ah, não, não, não Não chovi Caramba Cego Cego? Aonde? Aonde? Você tá me vendo? Não Eu tô perto de um portal gigante aqui Que isso, velho? Tem um portal gigante Caramba ali, minha Passa as suas coordenadas pra mim É... Menos 2247 por menos 1096 Esqueleto atingiu o prato Ele morreu? Aham Morando na masmorra Devia tá o... Menos 2000 Menos 2250 por menos 1095 Achei Tô pegando as obsidias desse portal Porque é difícil achar isso aqui, né? Não é Não? Ó, é só andar com um balde de água Toda vez que você achar um poço de lava Assim, ó Você joga água por cima Vira obsidia E essas brilhante? Chorona? É, essa é mais complicada de achar Tentar não me perder de você É só seguir sempre nessa linha reta Nessa direção aqui Caramba, é longe hein o negócio Ó, tão parecendo um... Um vagalume Olha que bioma legal esse aqui, ó De umas árvores grandonas, né? Umas árvores longas Parecendo uma fadinha, né? Tá chegando, hein? A bola tá ficando maior aqui Legal Ué, cadê tu? Agora eu fiz um... Aqui, Gal Você tá passando reto Fazendo desvio pra direita aqui agora Aonde? Nossa Cadê você? Passa as coordenadas É... Eu tô em cima de uma montanha Peraí Menos... É... Menos 3.700 por menos 2.000 praticamente Tô aqui Aqui, achei você Achou? Cadê? Tô... Aqui, ó Aonde? Vai ser Ah, beleza Cadê? Cadê você? Segui pra... Esquerda Nossa, volta, volta, volta Peraí Não tô te vendo Caramba Aonde? 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 Agora eu vi Vai Caramba, velho Essa neblina aqui Essa chuva, velho Caramba Muita loucuragem Desviei pra esquerda Aí, beleza Agora eu vi Muitos movimentos muito bruscos de mim Tá chegando Tá chegando Aqui, tá chegando Aqui Eita Pode pousar em cima? Pode Você trouxe cama? Não Você trouxe? Não Esqueci Mas a gente não vai morrer, vai? Não Vamos começar por cima mesmo aqui? Vamos, vamos, vamos Peraí Nem sei se é o certo começar por cima, mas... Ó, tem um toque suave aqui Cara, aqui nós não ganhamos nada Que bloco é esse aqui? Ai, Lã Como é que eu pego esse tapete aí pra mim, Limin? É, Lã Mas como é que eu tiro ele? Com um achado? É, na verdade O mais rápido é tesoura Mas é bem de boa isso aí Que a gente fazia com ovelha É? Nem precisa pegar, é Certeza? Com ovelha isso aí faz tranquilo E essas camas aqui? Que que é isso? Caramba Vamos marcar respawn aqui? Vai que a gente morre Mas isso aqui não é... Não, mas dá pra pegar a lã e fazer... Caramba Ó, vamos marcar respawn aqui? Porque vai que... Tá, peraí Caramba, é legal isso aqui pra ter umas ideias, Liminha Ué, já era pra tá chapuletando de bicho aqui Será que já não vier aqui? Opa, baú, molde de ferraria Aonde? Aonde? Sim, sim, velho Como é que você subiu aí? Pela escada Ó, molde... O molde é raro, viu? Depois, lembrar de usar multiplicando Olha, enxada de diamante, velho Várias enxadas de diamante Lã não precisa, né? Não Desceu? Desceu Ué, que porcaria de mansão Tô ouvindo eles aqui, hein? O que você tá ouvindo? Ué, deixa ele explodir Salinha de jantar Salinha de jantar Caramba, mais uma... Olha a cama, suíte, zona Caramba, olha aqui, Liminha Olha os corredores do palácio aqui, ó Bonito Ó O que é isso, ó? O cara fez tipo uma... É um gato? Que bloco é esse? É um gato, né? É lã? É tudo lã? Tudo lã Ah, é um gato Outro gato? Eu nem sei por que tem esse lugar Nossa, tem andar de baixo, Liminha Caramba Olha aqui o bicho, ó o bicho, ó o bicho Nossa, cai, Liminha Nossa, Liminha Esse bicho é violento, cara Ele quase matou Eu caí pro andar de baixo, Liminha Caramba, é muito grande a mansão, velho Tem cogumelo aqui Baú Só que... Tinha nada no baú Tem que tomar cuidado com os caras de machado, viu? É, então Um cara de machado chegou meio arregaçando, Liminha Os caras de machado ignoram a armadura, pô Ah Nossa, eu vi que eu tomei o maior preju dele, velho Caramba Ih, o que que é? Isso aqui Ah, cerca Ó Caramba, pegar umas ideias, né? Planta... Plantação Tem barulho aqui, Liminha Ô, Gal Oi É, a gente se separou, Liminha Eu vou descer aqui, aqui em cima O pau tá comendo Peraí Eu subi, eu subi Eu subi Onde você tá? Tô... Batendo nos bichinhos aqui Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui com você Beleza Boa Vamos limpar esse andar primeiro Antes de... Eita, peraí que eu tomei Acho que a gente limpou, né? Aqui eu dei a volta É É, aqui a gente limpou Agora tem que ir pro andar de baixo Não, por aqui, ó Por aqui Tem escada, tipo, direta? Tem, tem aqui, ó Eu vim por ela Aqui Ó, eu tava vendo a plantação Quando você chamou Tinha uma plantação aqui Tá vendo algum baú aqui? Ah Só esse Só esse, mas é Baú de muda, velho Tá na plantação Vai ser baú do quê? De joia? Ah, vou pegar essa muda Que eu acho que é uma árvore É Nem precisa, na verdade Opa Achei um Achei uma paradinha aqui Ó Ah, é o bichinho lá Que pega item pra gente Ah, como é que eu pego ele, Liminha? Como é que eu pego ele? Coloca um item na mão dele Qual, qual item? Qual, o item que eu sei que ele pegue Qualquer um? Qual item que eu sei que ele pegue Aperta com o botão direito Na, nele Ó, tem um na direita Que tá vazio Peraí O direito nele? É Aí ele vai ficar pedindo cerca Pra você Do chão Ó Ó Ó, tem mais aqui Tem muito deles Eles estão presos Tá vendo? Eu não sei como é que O cara do machado Eu não sei como é que faz Pra Pra ele seguir a gente Até o final Caramba Como é que Se colocar um bloco Na mão dele Ele te segue Até o final Coloca bloco na mão dele Que ele segue Ó, tá vendo? Eu botei um monte de pedra Na mão dele Daí se tiver uma pedra dropada Ele pega E dá pra mim É, mas você botou Na de todos? Não, tem vazio aqui Tem um monte Esse aqui Tá vazio Aí, tem um aqui em cima Ah, naquele seu Já botou terra Eita Eita, tem um creeper aqui É Ah, tem mais um aqui Deixa eu pegar O que mais? Baú Aonde? Massa dourada Opa, achei baú Molde de ferraria Disco Amiga, estou aqui Nossa, tem várias Tem várias caveiras Aqui do mal Cadê você? Tô procurando você Não, já matei Já matei Vai Tem que ir quebrando Que tem uma sala secreta Legal Legal Laço Legal A gente não tem Semente beterraba É bom? Ah Bão Tava aqui Eita, olha isso aqui Olha ele, minha É um spec man Olha Para de pegar A tranqueira Eita Isso aí Foi Foi em mim Pô, só tinha um boss Do Pai Pô, que mansão é essa Velho É, estão quebrando tudo Para ver Estou quebrando tudo Para ver se Se não tem Será que no chão? Não tem Para queimar Madeira Nossa Velho, minha Não tem muita coisa não Eu limpei o primeiro andar aqui Eu confesso que o segundo Eu não limpei As vezes tem uns bichos aqui Taca Taca fogo aonde Velho Aqui, olha Para a gente poder ver Porque, está vendo Aqui é meio que o Caraca, só tinha um boss Mesmo E qual que era o boss? Era um bichinho Tipo esse do machado Só que ele spawna Outros de machado Se tiver Se tiver Se tiver Se tiver Alguma coisa A gente vai ver Cara, eu ainda estou Escutando uns bichos Velho Às Biblioteca salas cego o que, velho? Ah, tem um bicho do machado aqui, Liminha. Segundo qual andar? Matei já. Mas ele não era o boss, né? Eu não sei qual que... Como é que eu sei que ele é o boss? O boss, você vai perceber, ele nasce um monte de cara em volta. Eu achei que ia ter mais, pô. Eu matei o cara, achei que ia ter mais, não tem. Você matou o boss? Eu matei, porque normalmente tem mais de um. Aí eu matei porque eu achei que ia ter mais. Ó, ele dá isso aqui, Gal. Vou até te dar. Ó. Isso aqui, se você deixar na segunda mão, se você morrer, você... Renasce. Se você não morre, é um totem. Mas aí gasta ele. Então você pode morrer uma vez, vai gastar. E será que não tem um porãozinho? Lançar a TNT, será? Lançar... No meio do negócio... Sabe o que dá pra fazer, Gal? Lembra no começo do jogo que a gente entrou numa vila e deu invasão? Hum. Bora fazer essa invasão. Só que dessa vez a gente mata os bichos, ele não fica morrendo que nem uns... Mas aí o que muda a invasão aqui? A invasão... Aqui não, mas lá na vila vai dar mais desse totem aí. Como assim? A invasão nasce mais... Nasce esses bichos que dá esse totem também. A invasão aqui. Não, aqui não. É numa vila. Tem que ser numa vila. Aqui eu acho que acabou. Tão falando que no meio dessa cabeça tem coisa. Mas... Mas... Quer que eu boto a TNT aí? Tem nada nessa cabeça aqui. A galera fica trolando. E tinha, hein? Tem nada nessa cabeça aqui. Cara, essa... É indestrutiva essa pedra aqui do meio? Não. Aqui é pra ela. Tava com machada. É impossível ter uma masmorra, né? Um porão. Acho que voltou, Gal. Tão falando pra tacar fogo na casa, velho. Pô, aí vai ficar... Vai pegar fogo na floresta inteira, velho. Ué, fogo. Corre risco... Corre risco de até dar uma lagadona. É? Porque se eu... Tá no meio da floresta. E você bota fogo nessa casa que vai botar fogo na... Nas árvores. Vai queimar tudo. Corre risco. Eu não sei se laga, mas eu... Na minha cabeça, acho que... Pode dar uma lagadinha. Vou voltar, Gal. Aqui, eu acho que já foi. Beleza. Vamos voltar. Vamos voltar. Pô, nada. Só isso aqui? Mansãozinha... Magra, né? Os bichos vão acompanhar nós? Isso que eu queria saber. Estão acompanhando. Como é que tacar fogo? Eu não sei tacar fogo, não, velho. O isqueiro? Nós não temos isqueiro. Você tem a bússola da base? Tenho, tenho. Vou voltar? Ah, então eu vou voltar. Pô, acho que os bichos, se... Se você voltar muito rápido, eles não voltam. Cadê os bichinhos? Eles estavam vindo aí, os seus bichinhos. Estão com você, ó. Tem três aqui. Cadê os seus? Ah, estão... Estão aqui também. Eu acho que eu tenho poucos. Ó, veio um. Ah, não, não, não. Eles estão vindo. Tem três aqui comigo. Aí, é ir devagarzinho? É isso? É, acho que tem uma noçãozinha. Tá, se ele sozinho. Vão embora, velho. Vão embora, pô. Ó. Vão embora, vão embora. Vão embora. Pô, sério mesmo. Esses bichos são mó lentos, velho. Então, pô. Eu tô indo na maciota aqui, Limi. Mas deve dar pra fazer alguma coisa com esses bichos. Alguma farm, alguma parada que eles ficam pegando a gente no chão. É, devagarzinho. É, devagarzinho. Vou fazer o teste aqui. Eu me sacrifico pelo time. Vou ver se esses bichos teleportam ou não, velho. Você tinha um. O que aconteceu com o que você tinha? Aconteceu mó? Eu não prendi ele. Eu acho que ele tá parado em algum lugar lá. Tem que prender pra gente saber onde que eles estão. Mas como assim prender? Pega numa sala e prende. Caramba, Limi. Você tirou eles da prisão, da mansão, da masmorra pra prender na sua? E aí? E aí? Cheguei. Nossa, eles vão demorar um pouquinho, mas eles vão chegar, velho. É só vir uma linha reta, pequenos bichinhos. É só vir uma linha reta, velho. Confia, velho. Tem um fé aí. Vamos terminar. Espera aí, vamos terminar. Deixar o laço aqui. Cara, tá muito... Mano, essa base tá me irritando, velho. Essa base tá me irritando. Porque tá uma puta de uma bagunça, tá ligado, velho? Tá uma puta de uma bagunça daqui. Só guardo tranqueira. Mas eu não sei o que é bom, eu não sei o que é ruim, velho. Pra mim, tudo é novidade, velho. Tudo é novidade. É fácil dizer, pô, guardo o que é bom, jogo o que é ruim. Quando você sabe, pô, você é uma pessoa, você é um artista do Minecraft, velho. Você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim. Você já viu as demos. Não esquece de setar o respawn de novo aí, senão você vai voltar lá. Agora eu entendi. Tá vendo, ó? Agora eu entendi. Vou ler. Acho que eu vou conseguir botar aqui, ó. Não, peraí. Tá vendo? Aí, ó. Ainda faz por último, ó. Não, não sei se fala, meu Deus, meu Deus. Como se fosse tudo muito intuitivo. O jogo tem 10 mil anos, você jogou 18 anos de jogo. Eu nunca joguei, velho. Aí, ó. Eu mesmo. Isso aqui é o quê? Tábua de carvalho. 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 F 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 Beleza Muita gente fala que Minecraft Não tem objetivo, aperta L Tá Caramba, que que é isso? Os objetivos do jogo Caramba, depois vou dar uma Olhar dela O que a gente vê esses objetivos aí Aí ele é minha Depois A gente vai Uh-huh 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 Uh-huh